Café Belgrado Amigo do Café Belgrado tem novo campeão da NBA O Denver Nuggets recebeu o Miami Heat para o jogo 5 em sua casa E macetou, né? Macetou num jogaço, um dos grandes jogos da temporada Um dos jogos mais empolgantes, mais nervosos Com mais pancadaria que a gente viu nesses playoffs E deu vitória do Denver 4x1 na série Deu a lógica, mas de forma bastante dura O MVP das finais, Jokic, eleito, como todo mundo já esperava que acontecesse Muita festa no Colorado, muita festa na Sérvia, né? Que é alta madrugada Muita festa em vários lugares do mundo, né? No Canadá, onde tem o Jamal Murray Tá tendo festa na Sérvia, Guibas? Porque juraram que a pessoa da Europa não assistiu a NBA Tá tendo festa na Sérvia, certamente tá tendo festa na Sérvia E é o seguinte, né? É o seguinte No Brasil também tava tendo festa O Lucas tava lá na NBA Awards, veio correndo pra gravar Lucas, a NBA tem um novo dono Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Cara Tá com essa cara, viu? Tá exatamente com essa cara Porque a gente veio de uma era Recente de Lebron James A gente tá gravando, né? O reinado, a era de Lebron James Tá muito próximo de ter os seus capítulos finais Escritos, mas ainda não falados, né? Ainda tá longe dos capítulos finais Falados dentro do podcast do Café Belgrado Mas a era do Lebron James tá chegando próxima do seu fim, né? E essa era do Lebron James contou com uma grande dinastia, né? Aliás, mais de uma dinastia, né? Uma dinastia sem títulos do Phoenix Suns Mas uma dinastia Um final de dinastia que se recusava a acabar do San Antonio Spurs, né? O Spurs tem uma dinastia, assim, bem esquisita, né? Porque foram, tipo, 20 anos com 50 vitórias ou mais Com cinco títulos espaçados ao longo desses 20 anos Então é um pouco difícil de explicar como é essa dinastia do Spurs Ou até mesmo de falar Tratar como dinastia como são as comuns dinastias, né? De vários títulos seguidos Nessa era do Lebron James contou com Boston Celtics muito forte Contou com um Spurs, né? Como já falei Contou com um Dallas muito aguerrido Com um Toronto Raptors surpreendente Com um Golden State dinástico, né? Esse sim, né? Oito, oito finais? Não Foram quatro títulos E três, e dois vices, né? Seis finais do Golden State Então, assim, uma era linda, né? Muito gigante pra NBA E agora, Guibas Esse Lebron a gente viu varrido E esse Lebron assistiu junto com a gente hoje Um Denver Nuggets absolutamente avassalador Capaz de ganhar De um time que vinha derrubando todos os gigantes Mesmo sem praticar o seu melhor basquete, né? O Denver jogou um bom basquete durante a série Um excelente basquete Em alguns momentos, assim Aquele basquete que você imaginava Pô, esse aqui vence qualquer time da NBA Mas esse Denver conseguiu vencer também Mesmo naquele jogo brigado, né? Naquele jogo duro Naquele jogo onde as coisas não dão certo Mesmo assim, o Denver conseguiu achar Uma maneira de vencer esses jogos, né? Esses momentos dentro da série E agora É protagonista É campeão, né? É... É o time a ser batido A partir de agora tem um alvo nas costas Mas, cara, tem um elenco muito, muito jovem E suas principais peças estão sob o contrato, né? Então, quando a gente pensa que esse time vai ter Por bastante tempo ainda Yoquite e Jamal Murray Que esse time tem condição de ter Por bastante tempo ainda Aaron Gordon Bruce Brown Christian Brown É... Michael Porter Jr., né? Mike Malone Esse time tem todas as ferramentas Pra se manter Então Pode sim, Guibas Essa palavra que você usou NBA tem um novo dono Pode sim ser o mote Desse podcast Porque a gente pode estar vindo aqui Ser construído O... O início, né? De uma era, né? De uma nova era É... Tinha muito esse negócio Já foi era de aquário? Agora era de peixes? Ao contrário, não sei É a era da altitude agora, Lucas Agora é a era da altitude É isso, né? Agora é a era do... Dos cavalos Balão de oxigênio aí Pros times, né? Acredito até que É... Pode ser um... Um diferencial aí Na hora de você Oferecer Os seus free agents, né? Olha, além de a gente Pagar tanto A gente vai Te dar os melhores Balões de oxigênio, né? Que igual Dos astronautas Quando você for jogar em Denver Tamanha pressão Que é, viu, Guibas Enfrentar Essa altitude Recém-descoberta Do Colorado, viu? É... Guibas Então é isso, velho O Denver Nuggets Muito, muito forte Assume o papel de Time a ser batido Assume o papel De protagonista máximo Dentro da NBA Tem um MVP Com um carisma Que nem todo mundo É... Consegue Gostar de primeira Mas a tendência É que ele vá te vencendo Com o tempo, né? É... E agora é isso, viu, Guibas Agora é ver O que vem por aí Golden State Cheio de questões Los Angeles Lakers Cheio de questões Outros candidatos Do... Do Oeste Precisam aparecer Assim como o Denver Nuggets Precisava aparecer, né? Precisava ganhar Pra ser tratado Nesse mesmo patamar Dessas equipes Que ganharam recentemente Quem quiser desafiar O Golden State Agora O Denver Nuggets Tem que ganhar também, né? Pra ser tratado Nesse patamar, né? Então Phoenix Suns Memphis Grizzlies Sacramento Kings Essas equipes Que fizeram ótimas campanhas Durante a temporada Ou na temporada passada E que tem grandes nomes Ainda não Não estão Como é que eu posso dizer, Guibas? Não estão à altura De se declararem Contenders, né? Assim Se fosse o UFC, Guibas Que até um salve Pra Amanda Nunes Que venceu E com muitos cinturões Eu não sei quantos Ela unificou Talvez 12 E se aposentou no auge Se fosse o UFC Essas equipes Ainda não tinham O direito De chegar dizendo Nossa Vou lutar pelo título agora Vou desafiar o campeão Elas precisam ainda Passar por outras batalhas Então Vejo o Denver Acima De Lakers e Golden State Equipes que a gente sabe Que são capazes De chegar lá E depois dessas Muitas outras equipes No Oeste Tentando Se tornar Em candidatos A chegar lá também Viu, Guibas Do lado do Leste Acho que tem equipe Muito, muito forte Bucks Boston Celtics Miami Heat Não pode ser Não pode ser Descartado Mas é isso Viu, Guibas Muito, muito, muito Parabéns Pra toda Torcida Torcida Maravilhosa Do Denver Nuggets Essa É a minha única Fala desmonetizada Desse Pix Bancadaria Então os arremessos Estavam bem mais Difícil de serem Convertidos De parte a parte Dos dois lados Muita reclamação Também É um jogo Que ofensivamente O Denver Que ao longo da série Dominou As ações E as maneiras De encontrar arremesso Sofreu muito Muito O Heat Jogou com Sei lá Meia hora Sei lá Foram 48 Eles jogaram Pelo menos 30 minutos Sei lá Até mais Com defesa zona E Cara Deu bastante certo Não sofreram Por conta exatamente disso Sofreram porque Era o Denver Mas conseguiram Encontrar caminhos De botar muita gente No caminho Caminho por caminho Não Encontraram maneiras De botar muita gente No caminho Da cesta Isso Freou um pouco Essa potência Que é o Denver Nugget Jogar fora da bola Todo mundo faz cut Em direção a cesta E enfim Foi um grande jogo Defensivo Porque o Denver Chotou 5 de 28 É Foi uma grande Partida defensiva Do Heat Mas do outro lado Também uma grande Partida defensiva Do Denver Que pô Não criou Não conseguiu O ataque do Miami A partir do terceiro Segundo, quarto Já Não conseguia bons arremessos Tudo arremesso Despetado pra caramba Tudo bola meio bizarra No final Jimmy Butler Pegou uma run Ali de uns 8 pontos Mas assim Acho que foi até mais Mas também Tudo Tudo Meio Bizarraço Um jogo bem duro Defensivamente Estamos ao vivo Gravando o Pixcast Logo após o jogo Então quem está acompanhando Na live Pode participar Mandando questões Podcast Belgrado Arrobaixamei.com Lucas Uma grande vitória O time do Denver Encontrou saídas Pra vencer De maneira assim Diferente Do que foi O restante da temporada Quero destacar aqui O KCP Mais uma vez Campeão decisivo De novo Com uma bola de 3 Clutch E um rebote ofensivo Clutch Na hora mais escura Ali da partida Então Um jogador muito contestado Ao longo da carreira O primeiro cliente Da Clutch Sports E por muito tempo Motivo de piada E aí mais uma vez Campeão da NBA Tendo atuação decisiva Na final Lucas Fui breve No comentário desmonetizado Porque tem muito pix Então vamos Dar uma moral Pra quem dá uma moral Pro Belgradão Lucas Antes de começar a live Ainda Recebemos um pix Do Thiago Valcácio Direto de Brasília Dizendo o seguinte Obrigado E parabéns Pelo trabalho De sempre Um beijo E saudades Meus amigos queridos O Thiago Valcácio Tá tentando Entrar aí no sorteio Viu Porque foi um pix Bem Bem Graúdo Tá fazendo Um esforço Torcedor do Minnesota Timberwolves Viu Guibas Quem sabe Ele torce pro Wolves O Valcácio Você não tinha essa informação Nunca tive essa informação Você conhece o Valcá Quantos anos? 15 anos E já não tinha essa informação Caraca É verdade isso? Esconde É verdade Cara O Valcácio Ele foi responsável Por gravar o Harlem Shake Do NBB Um dos responsáveis Simples assim O Gabi Almeida O Gabi Salaf Gabi Almeida E pô Direto de Curitiba Esse podcast Falou muito Sobre o soco no pênis Mas vocês esperavam Ver uma Penizada do Gordon No pé do Butler Tá falando daquela bola Bola que o juiz Deu falta do Denver Uma bola bem polêmica Achei falta Achei falta Tranquilamente Falta do Baron Gordon O Jeff Vangante Ficou bem incomodado Com essa falta Durante a transmissão Cara Mas eu não esperava O penizado no pé Não é um Go to move Dos mais Balalados Não foi um chute no pênis Então especialmente Se você pensa Que foi uma falta de ataque É um chute no pênis Não é um penizado no pé Então mas não é o caso Do Gabissão O Gabissão Tá trabalhando Com o que ele acha Seguinte O Igor Mandou 15 reais Em homenagem ao MVP Só disse isso O Igor Aí você brilhou demais Igor de Santos Silva Muito obrigado Pelo carinho Pelo companheirismo De sempre Viu Igor Vou dar uma informação Pro Igor de Santos Silva Viu Guibas E o kit tem 5 cavalos Ou pelo menos tinha Quando ele aprendeu A falar português Ele tinha 5 cavalos Lucas Amo vocês Obrigado pela temporada Quem disse isso Foi o Matheus Jaquino Pergunta O Butler Tava puro nessa final Tava machucado Ou foi só A má influência Do menino Ney Cara É o seguinte Acho que o Denver Fez um belíssimo trabalho No Jimmy Butler Defensivamente Esse Denver Convoldou muito o Miami Acho que A ausência De espaço Para o Jimmy Butler Atuar Por causa Da ausência De chutadores Do Miami Efetivos Nessa série Atrapalharam muito Acho que As estratégias Do Miami De conseguir Espaço Para o Jimmy Butler Não deram resultado Embora eu concorde Com muitas delas Mas o Denver Acabou cedendo muito O mid-range Para o Jimmy Butler E o mid-range É uma bola Que está em desuso Por um motivo É uma bola Que se você acerta Uma a cada duas É o equivalente É um aproveitamento De 33% Para três pontos Não é uma bola Excelente Então Quando você Pega ao longo Dos playoffs A média Do Jimmy Butler Nessas bolas Média bem legal Média bem boa Sobre contusão Ele teve aquela Tossão no pé Na série Contra o Knicks E de lá Para diante Raramente Ele pareceu Tão bem Como foi Na série Contra o Bucks Mas às vezes A série Contra o Bucks É que tenha Sido tão fora Da curva De maneira geral Um playoff Muito, muito bom Para o Jimmy Butler Numa série final Hoje ele encontrou Muita, muita Muita dificuldade Para pontuar E fica Fica no ar Essa questão Provavelmente Não tem ninguém Saudável 100% Jogando o playoff O Douglas Cantu Está dizendo o seguinte Estou aqui pagando 20 reais Para lembrar Que a Hortense E o Rodrigão Foi o maior casal Do basquete E que Quem se pi É maior Que o Carmelo O Anthony O Douglas está lembrando Do podcast de hoje Onde falamos De casais Do basquete E cara Esquecemos Esse super casal Não, não, não Falamos de casais Do NBB Não dá para botar Hortense e Rodrigão Não dava Foi isso Mas pô É um casal Genial Simplesmente genial Nota 10 É isso E Por causa da Hortense O Rodrigão Meteu alguns gols Cara, mas é que tal O Rodrigão fez um gol Uma vez E meteu um movimento De basquete Homenagem a Hortense Então o impacto Cultural desse casal Foi Foi brilhante Douglas, excelente A utilização de 20 reais E pouca gente Utiliza 20 reais Com tanto Com tanto talento Assim Cara, aqui em São Paulo As pessoas usam isso Para, sei lá Uma água Tranquilamente Uma água 20 reais em São Paulo Você acha Tranquilamente Lucas O Pô A internet não está deixando Eu abrir pix Momento dramático Da noite Não, vai dar tudo certo Agora eu joguei Para o 5G Chegou já É do Henrique Falavena Grande Henricão Para a gente poder ver O Yokite emocionado Só quando ele for para casa Ver um filme sério 15 do Colorado Jogou lindamente Mandou 15 Aqui o Henrique Cara Na verdade Há a expectativa De que ele se emocione Com alguma corrida de cavalo Não sei se os cavalos dele correm Ou se eles são premiados Por, sei lá Porque eles dão aquele saltinho Sabe Ele meteu dois Game Series Winners Já na carreira E ele se notabilizou Por ficar impávido Impávido Existe? Existe Existe Colou Ficar impassível São várias palavras Parecidas Com o meu significado É De certa maneira Impávido O Caetano até usa A música do índio Impávido Que nem Mohamed Ali Né E Então assim Acho que tem Existe esse Esse nicho Dentro da NBA Um pouco mais raro Né Porque assim O Yokichi alcançou Tudo que dá para alcançar Dentro do mundo da NBA Né Então De fato Né O que precisa mais Para ele ficar Super emocionado Ou Tudo bem Se ele não ficar também Né Afinal É um esporte O Leandro Eu O torcedor do Denver Fica por ele O Leandro Araújo Diz o seguinte Mais importante Ficar emocionado Ou emocionar Guibas Cara Depende do ponto de vista O Leandro Araújo Quer saber O que a gente achou Do pênis Violation Do Gordon Mais uma vez O pênis Volta Cara Me assusta um pouco Como a gente acabou Virando referência de pênis Né Nesse podcast Sem querer Por falar a verdade Mande sua questão De preferência Sem falar de pênis Podcast Biocrata Arroba Gmail .com O importante é mandar o Pix Vamos começar a pautar O Pix do ouvinte Ok Ouvinte Mande o Pix Que você quiser Sobre o tema Que você quiser E Pô Madrugada sem lei Também Tá liberado De falar de pênis E cara E eu não posso Deixar de notar Que os namorados Que é isso É isso O Leandro Mandou um 777 O valor do Pix dele Então 7 reais 7.7 centavos Ok Quase Não foi 777 Senão falaria uma hora Até de pênis De repente Foi 777 A gente poderia explorar Um pouco Esse é o preço Se você quiser Uma hora Do Givers Ininterrupta Sobre pênis O impacto do pênis No basquete O impacto do pênis No basquete Tem essa palestra Pronta aqui Pra hora que chegar O Pix De 777 reais O Eduardo Andrade Ou mais O Eduardo Andrade Mas aí não é taxímetro É o limite É uma hora Só O Eduardo Andrade Quer saber o seguinte O Nicola Iokic Já é o maior Jogador da história Do Denver Com certeza Com certeza Esse time É o maior do Denver Da história O time não tinha tido Pete é o maior jogador Mike Malone É o maior técnico De uma maior Segundo maior jogador E aí O Eduardo A acrescenta a questão E até onde vai Esse homem Ele é o maior Estrangeiro da história De repente Uns top 5 jogadores Da história Calma 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 Agora O maior estrangeiro da história Ele já tem um caso Ele já tem um caso Pra ser o maior estrangeiro Da história Acredito que O melhor estrangeiro Considerado da história Que é o Novitski Ele tem um título Um MVP de final E um MVP de temporada regular O Diokichi tem mais Do que isso já Agora O Novitski Fez isso por anos E anos E anos Recentemente O Yanis Atetokounmpo Teve uma run Que o possibilitou A colocar Nessa lista Também com títulos Mais de um MVP E com um MVP MVP de final Um título Com um MVP de final E dois MVPs Então também Um D-Boy ainda Isso E um Mip Isso Agora E assim Esses caras vão ter mais Ao NBA First Team Do que o Dirk Porque o Dirk Jogou na época Do Team Duncan Então Acho que ele não tem muitos Ao NBA First Team Não Então O Teto É muito difícil Projetar agora Depende do sucesso Do time Porque o Yokit Tá fazendo o que tá fazendo E teve dois anos Sem o seu principal Companheiro Tá disponível Pra jogar playoff Então ele entra Nessa briga agora Porque ele ganhou agora Mas É imprevisível Dentro do mundo Da NBA Saber quantos mais Ele vai poder ganhar Vai ter chance De ganhar E isso faz toda a diferença Pra como Os jogadores são vistos O João Lucas Mandou 3,50 Pra se perguntar Se esse é o time Mais dominante Desde que o Warriors Do Duran Venceu Não precisou De nenhum jogo certo E varreu o Lakers Na final Cara É uma boa É uma boa possibilidade Sim Todos os outros Foram mais Duros Esse teve um jogo 6 contra o Suns 5 jogos na final E no primeiro round 4 apenas Na final de conferência É um ótimo caso Vinícius Falcão Ramalho Ótimo ponto Viu Foi o Lucas Paiva João Lucas Paiva João Lucas Ótimo ponto O Vinícius Falcão Ramalho O Hit foi sangue frio Givers Fala Depois do Vinícius Me dá uma chance De falar um pouco É desmonetizado A sua fala? Não Completamente monetizado Ok Então tranquilo O Hit foi sangue frio E o Jimmy É da gente Ok Mas com Joker Sorrio O Nugget Está quente Ah é uma rima Ok Poema na madrugada Poema que rima Pode né E que o poema Com pique sempre pode né Seguinte Vou declamar Lucas Demorei para entender Porque você sabe Que a arte A arte ela chega E a gente aos poucos né O Hit foi sangue frio E Jimmy É da gente Mas Joker Mas com Joker Sorrio O Nugget Está quente Vinícius Ramalho Brilhou viu Guibas O Vini Que teve Nesses playoffs Sim Ele teve Nesses playoffs Lá na arena Lá na arena Do Miami Heat Estava talvez Torcendo muito Para ter um jogo Seis e ter a chance De ir novamente Não foi dessa vez Mas poxa Torstou do Miami Não tem que Sair Assim Tem que sair triste Lógico né Mas É uma tristeza Tem que ser Uma tristeza contida Viu Guibas Porque Se você parar Para pensar bem Esse playoff Do Miami Foi muito além Da temporada O que a temporada Apontava Era uma saída No primeiro round Então Você chegar Até uma final Poxa Que run Que run Os jogadores Merecem muito carinho Os postros Merecem todos Os méritos Guibas Não sei como Não sei o que Jim Butler fez o que o Miami Heat não conseguiu nenhum arremesso bom no jogo o segundo tempo inteiro foi isso aí na real, foi eles tentando alguma coisa mas não conseguiam infiltrar os chutes todos espetados também o ataque do Heat fluiu quando o time do David estava sem o Yoke e o time era um Gordon no comecinho do segundo quarto os dois tiveram saído com faltas finzinho do primeiro e comecinho do segundo pronto Guilherme, esse aqui acabou opa, peraí, deixa eu voltar o último foi o Vini, com poemas Tiago de Souza Camelo, grande Tiago Camelo um dos maiores escritores desse país eu vou deixar todos os livros dele aqui eu tenho a coleção completa eu ia mostrar aqui na live, mas está longe agora você esconde quando não tem pix dele? quando tem pix dele eu deixo escondido deixo longe, está rodando aqui o pix deve ser poético também correta, né? porque está rodando bastante para abrir aqui seguinte, hein? quer participar do podcast? podcast belgrado arroba gmail.com cara, ele mandou 7,77 7,77 7,77 e o texto diz o seguinte, né? fora 7,77 fora Vasco só fale por um dia do campeão como vocês fizeram no ano passado depois só de próxima temporada fala do chat GBT compra em meu livro ok, vou pegar assim aqui peraí, Lucas deixa eu fazer a propaganda aí peraí deixa eu sair aqui é, enquanto isso o Gibas podia ter deixado uma questão para mim, né? mas tudo bem mas, ó, seguinte aproveitar aqui o Camelo já tem um livro aí, ó aí, ó dia 1 Tiago Camelo o grande livro não é esse, Guilas? não, não é sobre o Vasco dia 1 mas tem a história do Vasco também, viu? tem uma história do Vasco muito bonita contado aqui o livro mais importante de 2023 dia 1 de Tiago Camelo Lucas não, eu só tirei rapidinho aqui para as pessoas não não verem minhas nádegas, né? publicamente aqui porque eu tenho que qual o valor para ver nádegas? não, ainda não cheguei a esse ponto, né? sim ainda não mas o Tiago Camelo reclamou muito no ano passado que, assim, acabou acabou a NBA e a gente já estava falando de outros assuntos, né? pô, mas é assim cara, mas é a culpa da NBA, né? porque daqui a 10 dias tem draft, velho o que a gente pode fazer? e o negócio é o seguinte, né, cara? tem que andar, né? tem que andar agora que eles produzam documentários aí da Netflix e entregue, né? o nosso papel aqui a gente está na luta, né? Tavi Reis Cavalcante, hein? mandou 15 e 15 um grande PMDBista, né? mandou 15 e 15 Nicole Okit A Lenda Café Belgrado Os Lendários que isso, velho? chamei de cara de PMDB ele mandou um lendário pra nós muito feliz por acompanhar mais essa temporada no melhor grupo do Brasil, Giannis cara, o Davi Reis é uma pessoa maravilhosa tos pro Goiás e, pô, manja muito de futebol grande conhecedor de múltiplos esportes e, Lucas um grande estudioso da sociedade, né? então um salve enorme no coração de Davi questão opa, por favor e o que te fez o suficiente pra que tenha uma série no Belgradão nos planos sobre o rei de Belgrado ou alguma coisa nesse sentido a estrela de Belgrado é teria mais chance se ele fosse definitivamente de Belgrado mas ele joga pela série né? então é Belgrado ok não responda que não foi via Pix Pix tem Lucas Michelin Pix para o pensamento positivo de que pô, esse Pix é complexo Pix para um pensamento positivo de que algum dia o Minnesota de Belgrado seja campeão de algo porque tá mais fácil que o Corinthians vai ter sabe por que? é muito verdade isso que ele falou tá muito mais fácil o Minnesota ser campeão do que o Corinthians tá muito mais fácil sabe o que vai ter Guibas? a Copa do Brasil da NBA então a Copa do Brasil da NBA vai abrir portas esse é do Santos todo ano vai ter Copa do Brasil da NBA e a galera vai começar a ligar daqui a muitos anos no começo a galera vai falar assim é um torneio alternativo e tal aí depois vai pegar e porra vai ser demais ter acumulado essas copas eu lembro quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil primeiro foi contra o Criciúma e os times do Brasil não ligavam tanto para a Copa do Brasil do Brasil Libertadores Libertadores teve uma final que o Inter foi o Inter? foi o Grêmio tinha um Grenal no domingo que decidiu o Galchão os caras pouparam na final da Libertadores para jogar o Galchão é verdade essa história eu tava lendo essa semana a respeito cara depois mil anos depois fica assim pô seu time nunca ganhou o Libertadores lá os caras ganharam depois então a Copa do Brasil da NBA vai ser um sucesso muitos anos depois então fica tranquilo foi o como é o nome Guilherme que mandou o Pix foi o Lucas Lucas Michelin valeu e é o seguinte Lucas o cara que montou esse Denver tá lá no Minnesota então assim acho que ele teve ajuda no Denver viu Guilherme porque ele começou a fazer no Minnesota ok mas enfim o Lucas Fernandes Lucas mandou aqui mensagem dizendo o seguinte hein piques mais alto mandou trintão pra compensar só 5 jogos nessa série finalmente apareceu a disparidade de elenco como vem o hit pros próximos playoffs Lucas responde aí pro Lucas Fernandes sua suna sobrenome de elite aqui Kibas como vem o hit pras próximas temporadas acho que muito parecido com o que veio pra essa temporada a não ser né que esse sonho que hoje parece meio exótico meio impossível de acontecer Demi e Lila no hit aconteça caso isso venha acontecer mesmo vai ser uma virada o hit vai ter que mudar o seu jeito de jogar o Demi e Lila é um cara que vai concentrar muito a bola vai fazer o jogo rodar muito por ele e ao mesmo tempo o Miami vai ter que buscar maneiras de ser uma defesa mil por cento ainda quando o Demi e Lila enquadra o Lila que muitas vezes é alvo né ofensa dos ataques adversários então esse é o fato novo que pode sacudir completamente o time do hit não acontecendo o fato novo acho que o hit vai vir muito com o Tyler Hero durante a temporada regular ele cada vez mais em evidência o Jimmy Butler se poupando até chegar a playoff o Bud the Bay o melhor defensor da posição na NBA na minha opinião o melhor defensor da NBA na minha opinião sempre muito muito altivo muito eficiente especialmente defensivamente e acho que vai ser isso o hit vencendo jogos jogando zona enchendo saco né e encontrando jogadores novos aí pra substituir sei lá alguns que perder via free agency que outros times se arrisquem contratando é isso o Felipe Gama hein Felipe Gama mandou hum Nuggets Denver já campeão do Oeste 2023 2024 e que esporte que eu vejo nas noites sem futebol cara passo por esse drama também Felipe Gama seguinte né se você é um fã do futebol o ponto um é achar futebol alternativo né porque assim é ruim cara vamos falar a verdade futebol alternativo é ruim não dá muita diversão nosso aninho mas cara o brasileiro é futebol alternativo? não não é pra quem mora no exterior sim mas pro brasileiro é futebol só né ok mas pô de repente pegar um campeonato latino agora que tá reta de Libertadores vai ter mata-mata aí vai ter jogo quase todo dia né vai passar a MLS em todo canto quase do mês cara se o futebol alternativo é ruim sério mesmo a MLS é o pior jogo de futebol já inventado na história do futebol é muito ruim vai ficar passando o Salditão Guilherme cara o Salditão é ruim mas a MLS é muito pior vou te falar a real pra você se você for no campeonato escolar aí da sua cidade for um futsalzinho né futsalzinho futsalzinho futsal de campo de criança é feio de ver mas futsalzinho no Brasil qualquer lugar é mais legal de acompanhar a MLS mas não vejam suas crianças jogando cara futebol de campo é feio de ver hein velho futebol de campo é muito feio primeiro né porque a sua criança no caso seu filho seu sobrinho sei lá quase nunca toca na bola né porque o campo é enorme porra eles ficam correndo pra lá pra cá é bem feio de ver né futsalzinho velho é entretenimento agora sim o perigo né de bebeira você tá acompanhando um beise porra aí quer dizer que cara ah mas vai ter muita coisa de NBA pra ver não mas joguinho ele tá falando de jogo assim chega aquela hora eu entendo o que ele tá falando chega aquela hora que você senta ali no sofá passa ele vai viajar mundial daqui a pouco tá mas o horário é diferente mundial é madruga vai ter o sub-19 tal é de dia a noitinha que pega velho é aí que o cara começa a mexer com coisas pesadas tipo beisebol tipo MLS e aí o que eu sugiro cara tem gente produzindo coisa muito legal de conteúdo aí de documentário tal de basquete né então nós vamos trazer aí conteúdos ao longo do do off-season de produzir nesse sentido falar dicas culturais aí ligadas à esporte sabe o documentário que eu queria fazer Guibas documentário de fanfic com equipes que nunca foram campeãs sendo campeões tem uma dessa no Café Belgrado né que chama Belgraves Lucas Catarina Guibas que já mandou Pix então eu posso falar alguma coisa que ele pensaria ele pode poderia estar pensando em sugerir WNBA pô é muito legal cara vem pro bonde do Liberty vem pro bonde do Liberty que esse ano acho que vai dar a nós é um time de Nova York que você torce cara eu costumo gostar muito dos times de Nova York eu gosto do Jets gosto do Giants no futebol americano gosto muito do Yankees do Mets no Baseball eu gosto muito do do Red Bull lá do futebol New York Red Bull acho que é isso time bom gosto do Liberty claro só a NBA que eu não trouxe pra ninguém de Nova York mesmo Lucas 41 41 é o que o Paulo Senna macetou aqui pra dizer o seguinte pela bandeira do Brasa na comemoração do título e o Lucas depois da live o local de comemoração em São Paulo é a Avenida Paulista bora tá te chamando pra ir lá Lucas fazer buzinasso na Paulista comemorando o título do Denver eles estão live porra seria legal uma festinha na Paulista comemorando será que vai acontecer isso no Brasil um dia Lucas festinha na Paulista comemorando o título do Denver acho que não a primeira fronteira é o City o City ser campeão já teve em 2018 festa na Paulista porque a NBA House em 2018 foi na Paulista ok mas não conta ok senão você pode dizer pô tá tendo festa na qual que é Rebouças tá tendo festa na Rebouças tá tendo festa na Rebouças não é bem isso assim quando o City tiver uma festinha dos títulos aí abriu o caminho pra NBA enquanto não tiver uma festinha do City mas Paulo muito obrigado pela contribuição muito obrigado pela audiência pelo carinho e parabéns aí pela festinha vai devagar na Paulista o Wallace o Wallace mandou o cincão pra dizer o seguinte saindo aqui da live vou pra Paulista viu Guibas boa se tiver na Paulista procura o Lucas o pessoal beijou sua careca finalmente teve isso recebi beijo na careca viu Guibas boa sentirei falta do Márcio Canuto que a gente merece KCP bicampeão abraços é o Wallace que mandou essa obrigado Wallace Wallace meti essa na última você nem tava ao vivo eu falei pô cada um tem o Márcio Canuto que merece e o pessoal gostou muito dessa frase até comentaram no YouTube agora mais um muito obrigado viu Wallace o Ramon Ramonismo chegando de como um poceiro no nosso coração mandem um abraço pro meu amigo meu camarada Vitor Hugo o Ramon tá mandando um abraço pro Vitor Hugo mandou um abraço pro Vitor Hugo um abraço Ramon um abraço Daniel 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 Menezes mandou cinquentão e disse o seguinte obrigado a vocês por mais uma temporada essa aqui é pro Mago do Cap responder com cuidado até pelo valor do Pix Lucas teremos uma off-season do caos essa eu deixo pro Lucas Jokit maior pivô da história calma mas se você mandou esse Pix eu concordo tá liberado a aposta em cavalo cara é um clássico né apostar em cavalo é um dos até inícios das grandes apostas sabe o que eu não recomendo cavalo de boneco né porque tem aposta em cavalo de boneco não não tem que ser cavalo de verdade até pra ter tipo do Jokit né é ou então não sei se o dele corre ou se ele fica dando aqueles pulinhos né aqueles pulinhos você pode apostar em alguma coisa cara mas o porão é que você não entende né o legal é se você apostar em cavalo que você também se vai ganhar mas você vai perder agora aqueles cavalos que dão um pulinho você não tá entendendo se ele tá indo bem ou se ele tá indo mal tá entendendo não é igual é tipo marcha atlética dos cavalos não é cara é muito confuso aquilo porque assim na ginástica eu sou muito confuso se a gente tá ganhando ou perdendo mas não é uma corrida dos cavalos andando não 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 do pulinho não não é corrida é um desfile é um desfile e é tipo desfile de top moda top moda dos cavalos você tem que ser fofinho com o cavalo resumindo é isso mas vai uma pessoa em cima vai uma pessoa em cima ou vai só o cavalo não vai uma pessoa em cima caraca é e a última questão o Luca vem bombado cara não cai mais nessa não não cai mais nessa vem bombado agora essa primeira acho que vale uma atenção especial Lucas vai ser uma off-season no caos Kibas não existe mais na NBA um off-season que não seja do caos não existe mais porque ou tem uma grande troca primeiro já tem draft então draft sempre vai trazer algumas trocas juntos junto do draft então sei lá cinco seis trocas acontecem em todo draft segundo os times não conseguem mais manter os seus jogadores assim sempre vai ter algum jogador que vai estar fora do orçamento de algum time esse caso agora pode ser o Jalen Brown velho no Boston Celtics que o Celtics tem todo o interesse do mundo em manter quanto tempo puder Jason Tate e Jalen Brown mas pode ser que não consiga nesse off-season então sempre tem esse tipo de coisa o time não conseguir manter um jogador sempre nos últimos anos sei lá quantos tem tido alguém insatisfeito talvez sempre tenha tido jogadores insatisfeitos mas antes eles não se sentiam suficientemente empoderados para dizer o seguinte olha eu estou insatisfeito quero ir para outro lugar então agora eles estão e a gente vê todo ano Kyrie Irving insatisfeito Kevin Durant insatisfeito de novo Kyrie Irving insatisfeito James Harden múltiplas vezes insatisfeito então assim sempre tem esse caso de jogadores insatisfeitos muitas vezes tem técnico novo muitas vezes tem GM novo muitas vezes tem dono novo esses caras tendem a mover o mercado a movimentar o mercado ou o técnico não quer utilizar algum desses jogadores ou o GM quer enfim fazer o seu nome ou o dono quer mostrar a sua marca então sempre fique acostumado sempre vai ter caos nas próximas off-seasons da NBA pelo menos enquanto as regras salariais forem essas o caos fica cada vez mais garantido então sim vamos ter um off-season de muita movimentação alguns all-stars históricos talvez não jogadores que tenham sido all-stars nessa temporada especificamente mas alguns all-stars vão trocar tem equipe com muito muito cap como é o caso do Houston disposto a usar tem equipe com pouquíssimo cap tem equipe com cap mas que só faz troca tem equipe sem cap mas que quer se meter nas trocas então vai sim pode ficar tranquilo vai ter muita coisa boa para acontecer seguinte não deixa a live morrer não deixa a live acabar a live precisa de pix então podcast belgrado arroba gmail de barril é reta final se a julgada temos aqui quando estiver acabando a live você bota isso aí porque vai que estimula a galera a mandar mais o último foi o Dani então vamos agora de Geraldo o Geraldo Geraldo lembrando só lembrando os meios de live tem remunerado muito mal os produtores de conteúdo a maneira que nós encontramos para valer a live é o Pixcast dessa maneira você manda a questão paute o podcast a gente responde aqui podcastbelgrado arroba gmail.com seguinte o Geraldo falou assim mande um beijinho especial para a Maíra meu amorzinho essa foi a primeira final da NBA dela melhor companhia pô Maíra um beijo muito especial parabéns espero que você esteja acordado nesse momento mas como está saindo no podcast espero que seu pai mostre para você então Maíra você concorda que a cobra não tem pé a cobra não tem mão como é que a cobra sobe no pezinho de limão excelente questão Lucas excelente questão e fica a questão também se a Maíra se tornou torcedora do Nuggets né Nuggets o Vlad o Vlad Vladzinho Vladmídio Souza mandou aqui parabéns pelo trabalho que isso muito obrigado David tem potencial para mais uns dois títulos pensávamos isso dos Bucks e não deu um win cara excelente ponto de fato potencial é assim a potencialidade de levar adiante isso e conseguir mais vezes sim não é um título igual ao do hit desculpa do Mavis que a gente falou mais cedo aqui foi tipo uma última dança de vários jogadores numa situação muito específica e que dificilmente voltaria mesmo o time do Toronto que tinha vários jogadores assim mais experientes mas tinha uma possibilidade de ter outros títulos se houvesse a ideia de que o Kawhi continuaria mas sem o Kawhi também a ideia tinha oferecer comida eterna para ele mesmo assim ele não quis ficar então ali também o Kawhi saindo mudava também não era a chance posso te fazer uma pergunta hipotética dentro do pix do nosso amigo claro evidente que pode do outro lado vamos supor que o Kawhi fica ok e aí ele tem direito a comida eterna naquele restaurante mais de um só que só que o time não ganha ele sempre machucado não joga com que cara fica o Kawhi para ele ficar comendo não não dá não dá tem que ter vergonha também tem que tem que tomar cuidado não é assim você viu que o Luan atleta do Corinthians que está em uma situação similar a essa ele recentemente ele é por isso que ninguém oferece nenhuma comida o maior ponto da carreira do Luan foi ter perdido um pênalti para o Corinthians do lado do Grêmio ainda quando o Corinthians foi campeão em 2017 o Grêmio era o principal concorrente no primeiro turno ele perdeu um pênalti foi o maior feito dele pelo Corinthians mas ele recentemente viralizou que estava num restaurante furou a fila o pessoal ficou bravo então assim vamos ver mas o Cássio por exemplo Lucas ele poderia aonde quiser se está tudo certo mas sim então tem essa hipótese potencial tem muita coisa acontece o Bucks esse ano parecia ser um baita ano de título ainda pode vir mais dois títulos do Bucks poderia o ano recente ano passado também parecia que poderia ser e não foi e agora sim são dois anos menos mas acho que o Denver tem essa vibe sim é um dos times que tem uma ótima condição para o futuro com certeza o Enan o Enan é torcedor do Lakers muitas vezes é a saúde que define muita coisa o Enan de Volta Redonda vem aprendendo demais com vocês do Belgrado dois monstros espero que você espero que cresçam muito forte abraço Gianes Enan estamos nessa luta e você é um dos responsáveis porque essa luta existe viu cara todos os nossos apoiadores são o motivo a força motriz a quem carrega na verdade o Belgradão né nossos ouvintes nossos apoiadores são vocês que fazem isso possível vocês são os responsáveis ó Lucas desde aquela hora que eu falei não chegou mais Pix carinha de fim de live reta final então né o Henrique Viegas é isso deixa aí participe não deixa a live morrer podcast Belgrado robojume.com 28 a pontuação do MVP mandou aqui pra gente o Henrique Viegas 28 reais o Kit me venceu me ganhou pelo cansaço na bola e no carisma falando em carisma parabéns Belgradão pelo trabalho valeu Henrique que isso brilhou demais o Henrique aqui Vitor Hugo Vitorino Lucas Vitor Hugo Vitorino Viguaçu passando pra dizer que apenas que eu que é muito bom ser um Belgralove e eu tenho 5 cavalos caramba você tá bem Vitorino quando vier no Rio garanta o tour em Nova Iguaçu e no Niltão hein pô tô muito fechado vai ser muito massa isso aí pô tô muito fechado vai esperar vai esperar na Liberta ou vai logo para ver o título brasileiro cara pra mim é hoje né pra mim é hoje mas não posso né mas pô assim que puder quero estar lá com o Vitor Hugo Vitorino em Nova Iguaçu e no Niltão um abraço viu Vitor muito obrigado pelo apoio pela companhia de sempre Daniel Kirchner hein um dos grandes especialistas de música desse país grande cobertura das finais pelo Belgradão um pix pro Gibbons escutar João Penca e seus miquinhos amestrados vamos marcar o nosso pó de calha pô Dani vamos marcar hoje manda aí o dia a hora cara se for 9h30 da manhã tá fechado já é fato que você já iludiu o nosso amigo pô nunca iludi velho não trabalho com ilusão e pô João Penca e miquinhos amestrados o Lucas achou que era quadrinho né quando eu falei disso aí no podcast achei seria baita você precisava comprar aquela revistinha dos anos 90 Lucas o vamos marcar pelo amor de Deus sabia que a minha a minha irmã teve um quadrinho do New Kids on the Block ah velho mas o que que isso tem a ver com o João Penca e seus miquinhos amestrados eu só tô dizendo que você acha que o João Penca e seus miquinhos amestrados não é maior do que o New Kids on the Block não é menor você quer dizer né maior eu acho o New Kids amestrados maior porque eu acho ridículo o New Kids on the Block ok beleza André Gomes hein André Gomes chegando aqui André Gomes Almeida Vida Longa Café Belgrado caso não tenham se lembrado de algum assunto que poderiam ter falado no momento desmonetizado só tem a voz Lucas ele pagou aqui 45 reais pra gente falar o que a gente quiser desmonetizadamente mais monetizado cara esse aqui é o melhor é o melhor Pix da Noite na minha opinião Lucas ah cara são tantas opções velho pra falar alguma coisa começa você Guidas bom primeiro eu vou falar pro Daniel Daniel tá aqui na lista já você é o próximo hein você é o próximo fica aí mas tirar esse monte achei aqui agora tá desmonetizado velho eu queria dizer que assim a temporada da NBA termina com o título mas velho a gente já tá no caos do draft a gente já tá no tumulto da free agency não sei como é que nós vamos estruturar as lives né porque a lógica da live é que tem um ponto de encontro logo depois do jogo cabo o jogo a galera já sabe que vem e é por isso que tem sido legal fazer no draft certamente a gente vai fazer alguma coisa mas assim vamos pegando abertura da free agency abertura da free agency a gente vai fazer então vamos pegando o timing aí que a galera curte que hora que a galera vai chegar certamente quando tiver calendário de seleções né o Brasil vai jogar de manhã a gente vai ter que criar um novo horário mas enfim a ideia é continuar fazendo continuar tumultuando então meu momento desmonetizado monetizado Lucas eu uso pra dizer assim cara acabou mas tamo aí né acabou mas amanhã vai ter podcast no seu ouvido como sempre tem você tem alguma coisa desmonetizada pra falar monetizadamente? tenho sim Guibas e é mais ou menos nessa sua vibe viu porque eu quero agradecer o Pedro Dantas Pedro Dantas apoiou então viu chegando aí nessa reta final de temporada chegou Yuri Fernandes também apoiou um pouco mais cedo tivemos o André Fernandes que é o Beatles né o Bitoca o Iador do Café Dobrado Paulo Ávila também chegou de Gianes viu ó chegando gente pra Gianes né ontem chegou Pedro Lucas desculpa Guibas anteontem Pedro Lucas mas a gente não falou no podcast de hoje segunda-feira e ainda Rodrigo Ávila na sexta-feira à noite e Camilo Muniz também chegando de Gianes então queria agradecer a esses mas todos os outros apoiadores que apoiaram o Café Belgrado durante a temporada 22-23 uma temporada onde a gente sem sem meme sem brincadeira a gente contemplou a possibilidade do Café Belgrado deixar de vir existir um dia né porque foi uma temporada que começou de uma maneira muito muito difícil pro Belgradão muitos reveses muitos reveses assim não tá completamente sanado mas termina né assim a temporada termina mas o ano começa e a vibe meio que muda né acho que o volume que a gente acabou produzindo né a gente não quer que o Café Belgrado deixe de existir então a gente dá as nossas estribuchadas né nossa tentativa foi produzir um monte de conteúdo né então a gente passou de ser um podcast sem data fixa pra ser um podcast segunda a sexta e nessa reta final de playoffs um podcast de segunda a sexta com dois episódios aos dias muitas vezes né então a gente nas últimas sei lá seis sete semanas a gente se comprometeu a entregar uns oito episódios por semana né e isso acabou fazendo com que viesse bastante gente nova conhecer o Café Belgrado alguns chegaram pra apoiar e a gente fica com a expectativa de que vai ser um projeto que vai continuar existindo por mais um tempo né então muito obrigado a todos vocês apoiadores Givas me emociona e aqui nesse momento desmonetizado bom hein bom emoção excelente estamos na luta né essa é a real do Belgradão né é uma luta meio que constante Lucas Dani Dani Gama disse o seguinte né parabéns parabéns ao Denver triste pelo Miami mas o burburinho é o seguinte Van Vliet Free Agent em qual franquia ele vai parar é isso hein esse já é o tema de amanhã hoje é amanhã né então o Van Vliet tinha uma propostinha pra continuar lá no Toronto aliás né o Toronto tem tentado manter o Play Option o Toronto tem tentado manutenção do Van Vliet mas em vão né mais uma vez em vão ele já avisou o Toronto ofereceu 100 milhões na offseason passada o Van Vliet não topou e demitiu seu agente supostamente por não ter topado né essa extensão de 100 milhões e vai em busca e já tá abrindo mão de um contrato garantido de 23 milhões quase não é 100% certeza que ele vai achar esse mesmo valor times com cap pra oferecer esse valor mas quem sabe ele consiga ou ir pra uma situação onde ele se sinta mais confortável ou ganhar mais anos de contrato né e aí de repente compensar esse valor ou quem sabe mesmo esperar algum time se desesperar ou fazer um movimento bem agressivo por ele né vamos ver pra onde vai Fred Van Vliet é certamente um das estrelas aí nessa free agency é isso o Guilherme Bragança fala chará Guilherme Bragança diz o seguinte né poema já avisou que é um poema Nicola por que tão sério onde esteve Jimmy um mistério dar hit nem no pior palpite invencível o Denver de Yokich rapaz que isso vai ter um hat trick de it aqui né cara rimas ricas não é simples foi trocando idiomas até né tem um português tem um inglês tem um sérvio assim porra impressionante gostei muito rimou o sérvio com o mistério né foi foi rima assim né a a a b b b né isso foi um conselho terminar com terminar com b b b é muito importante se você vai fazer poema que seja com b b b que inclusive lá no Henry House tinha viu Guibas tinha b b b lá você conseguiu escapar não cara lembra você não pode conhecer b b b antes de Juliette né nossa meta André Almeida André Almeida mandou 45 centavos pra dizer excelente ranking conteúdo de casais no episódio de hoje valeu André muito obrigado pô esse episódio foi bom gostei bastante de fazer o João Vitor o João Vitor tá falando no chat lê meu piques vou ler agora João Vitor mandem um joia respeitoso pra minha esposa Maíra Camila ela tá rindo de um tweet falando que o Denver Nuggets ganhou do McDonald's cream cheese sempre tem isso né em época de sempre tem isso Guibas eu tenho uma coisa pra te contar que agora eu fiz isso aqui eu lembrei que eu fiz esse movimento hoje aqui eu vou te contar o que foi já já eu devia ter usado esse meu momento desmonetizado ao invés de apelar pra algum coração das pessoas é em vez de falar o que meu coração queria falar eu devia ter falado esse assunto que é uma fofoca eu devia ter usado minha joinha mas repete é Maíra Maíra é a Maíra ela tá sendo afetada pela NBA fora da bolha nesse momento alguém tá tweetando um tweet já bem famoso que é mais ou menos assim ah sempre a pessoa assistindo a NBA é o o Mcdonald é o jogador sei lá James McCurry fazendo um cesto de três em cima do do McCheese não sei o que mas mostra bem como é inevitável falar de NBA em certo momento né NBA se tornou isso no Brasil né inevitável e acho que isso é bem legal pra gente que curte tô arrependido acho que não vou contar não porque é bem vergonhosinho viu quem que passa vergonhosinho eu porque é o seguinte hoje vou contar vou contar vou contar hoje tava na NBA house né não deixa a live morrer podcast aí tudo bem conto todo dia sem dizer que era essa história boa então é isso hein gostei da chantagem aí chantagemzinha seguinte hein Samir Lopes grande Samir pergunta o seguinte né o Yokichi estava evitando o Jamal na comemoração não viu os dois juntos parabéns pelo trabalho cara acho difícil que tenha acontecido isso mas não vi né era capaz do Yokichi evitar a comemoração né também tem isso e agora eles estão com aquele óculos né agora nos Estados Unidos eles tem o costume de usar um óculos de champanhe lá e aí acho que de repente fica com a visão nublada né não consegue ver ninguém mas é o seguinte né acho difícil são companheiros aí que se gostam muito e falam muito se elogiando acho muito difícil mas enfim não posso falar que vi que tô ao vivo aqui desde o finalzinho do jogo então eu mandei o assim você demorou um pouquinho pra abrir a live né porque eu tava doido pra filmar a reação da galera acabando o jogo mas eu te mandei o vídeo depois não sei se você viu o vídeo eu vi eu vi e não achei muito entretenimento não ok a comemoração da população e até comentar um pouco isso né a hora que entrava ao vivo na transmissão da ESPN eu tava meio com sono né a impressão que eu tenho que a galera tava meio com sono lá não sei se é o horário eu acho que assim quando entra as pessoas não tão vendo né quem entrou demora um pouquinho a reação mas elas se veem o tempo todo no telão então eu acho que elas não tinham muita noção que tava aparecendo e outra a transmissão da ESPN só valeu Mayra a transmissão a gente falou Mayra mas é Mayra né é tudo bem a gente chamou de todos os jeitos possíveis né alguma hora a gente acertou é a transmissão da ESPN da NBA House até uma crítica né que eu vou fazer aqui ela tem muito medo na verdade a transmissão da NBA House é a da ESPN só que ela tem muito medo de mostrar algum patrocinador que não é da NBA então o que que acontece só aparece o jogo exclusivamente o jogo nunca aparece é nunca aparece por exemplo o desafio não apareceu o árbitro olhando o desafio sabe não aparece nada daquilo muitas vezes volta tá com 14 ao invés de 24 segundos após tá com 14 porque eles perderam 10 segundinhos porque ficou aparecendo uma propaganda assim que volta aparece uma propaganda às vezes né na transmissão original e aí eles não mostram essa parada então se apareceu a NBA House na ESPN a gente não viu lá a gente só vê mesmo da transmissão só o jogo exclusivamente o jogo Lucas o João Vitor mandou outro pra avisar o seguinte né ela tá nervosa aqui porque o nome dela é Mayra com acento no ar não Mayra e diga Yokichi já é maior que o Laprovitula cara o Laprovitula foi campeão do mundo com o Mengão né então tem isso mas na NBA o Laprovitula foi bem devagar né foi não deu muito certo não mas enquanto o Yokichi não via jogar no Flamengo e ganhar o Mundial ainda vai ter esse debate né vai ter o debate agora gostei muito da ideia de errar nomes pra chegar a Pix né se for errei o nome da pessoa a pessoa manda outro Pix o que foi que mandou antes antes do João Guibas foi o Samir que mandou antes não o Samir te dei a chance de você errar o nome foi o Samir olha o Samir o Matheus Dornelis Lucas mandou um centavo pra dizer que o Ener Valência é Inter cara como é final de temporada né vamos ler o de um centavo também né tá tudo certo e Lucas chegou mais um aqui do Vinícius hein pedindo pra gente mandar um salve palavras doces na verdade pra Daile Vasconcelos neste 12 de junho não sei Daile eu tentei falar certo não sei se tá certo ele disse assim ela é alvo preferencial do inimigo sono então ela foi derrotada hoje então ela só vai ver a mensagem amanhã então Daile palavras doces pra você aí hein espero que tenha sido uma noite de sonos muito boa aí porque você perdeu o final do NBA eu não sei se perdeu né de repente não perdeu não né só pra esclarecer que o nome da próxima é Daile é isso mesmo você errou e perdemos o Pix porque já avisaram antes do Pixista né Daile palavras doces peraí Lucas para tudo que acaba de chegar a 10 reais do Igor Vasconcelos dizendo o seguinte tô mandando pela história do Nepopop e porque eu tô sumido então Lucas vai ter que contar sua história aqui porque chegou um Pix de 10zão por essa sua história primeiro né palavras doces pra Daile Daile você e eu vim aí me convidem pro casamento divas imagina se a gente começasse a receber convites de casamento você iria? iria em todos você pega região sul tem que estar no meu range de possibilidades sul e centro-oeste que eu acho que a vibe é mais parecida eu pego norte e nordeste e a gente vai todo mundo quando for no sudeste a gente se encontra todos lá fechou convites de casamento seguinte seguinte tava lá na NBA House de boa e aí tinha dado entrevista já no primeiro jogo no jogo 4 que eu fui falei inclusive saiu hoje viu Guibas você tava querendo ver saiu hoje saiu hoje na live colocaram lá os créditos do Café Belgrado então arroba do Café Belgrado direitinho um salve e aí hoje chegou a equipe de filmagem de novo e aí eu já tava nessa hora eu tava te mandando uma mensagem que era uma troca no Fantasy porque eu tava esperando chegar os meus amigos rejeitei viu aquela proposta cara você foi muito louco que você acreditou o Jared Jackson Jr. pelo Schengen enfim cara tô em choque agora que você rejeita a proposta e aí tava lá de boa e chegou a equipe de filmagem assim eu pensei pô outra entrevista eu achei curioso né devo ter dado uma baita entrevista né pra virem falar comigo de novo e aí ele pediu pra segurar eu tava com os copos né tô aqui com os copos pra mostrar mas é porque tem uns copos de time né aí o cara falou não posso segurar os copos pra você e aí eu me preparei né e aí não veio o microfone aí ele não não a gente vai filmar os seus pés a gente vai a gente vai filmar os seus pés a gente começa filmando você aí vai filmar os seus pés aí você dá uma rodadinha é fetiche cara aí aí eu falei velho isso aqui eu ganho dinheiro assim no Linfanz eu vou rolar vou rodar de graça pra vocês no meu pé aí até o Gabriel né o Salve Gabriel e aí ele falou que era pra drip cam né porque eu tava com o tênis vou até mostrar do Donovan Mitchell porque eu soltei esse tênis essa basqueteira porque eu ganhei no sorteio de apoiadores do NBA das Minas né então o Salve foi o NBA das Minas mas é de fato um tênis muito belo viu de Natal até e aí o que que aconteceu eles começaram a filmar a minha cara assim e eu fiquei um pouco sem saber o que fazer e eu fiz esse movimento aqui ó e aí eles saíram filmando meu corpo inteiro até chegar nos meus pés aí o que que aconteceu eu não sou fluente em rodadinha né Guibas então rodei rápido demais tive que dar outra rodada velho não é tive que dar duas rodadas cara e as pessoas você teve que rodar velho pra mostrar o tênis ele não podia rodar ao redor não sei porque que ele não podia rodar tem a câmera eu não rodo é isso não entendi aí o que que acontece quando toda vez que alguém algum câmera começa a filmar alguém na NBA House as pessoas ao redor pensam que alguma celebridade começa a fazer um montinho assim né pra ficar olhando e eu rodando lá feito idiota tem um monte de gente olhando velho mas é isso cuidado com o que vocês fazem próxima vez eu vou com chinelo havaiano chinesinho né Lucas tem mais alguns pics que não deixam a live morrer né tem aqui ó vamos ver ó primeiro o Matheus Dornelas mandou mais um ele que tinha mandado só pra falar do Enel Valencia mandou um salve Belgradão vida longa meus amigos valeu Matheus muito obrigado o Merlin Calazans disse o seguinte viu ó obrigado pelas palavras doces de sempre mas se diz Merlin e não Merlin olha aí deu certo errar o nome e depois ele mandou uma mensagem aqui pra Lissa dizendo que a ama valeu Merlin muito obrigado meu amigo e o Lucas Porto hein Lucas Porto Perilo o pagode era Iokite hein cara o Lucas Porto ele tava em Goiás acompanha aí o Lucas Porto pelo que reality lá do Instagram o que ele constrói de reality ali é brincadeira a vida do homem é um reality e cara sabendo agora que ele é goiano chance de virar um BBB é impressionante porque os goianos tem um sucesso no Big Brother que é impressionante então Lucas ele tem que ter range ele tem que ter range musical né não pode ser só pagode você vai pro BBB você tem que saber muito sertanejo tem que saber pagode forró forronejo e outros forró universitário e sertanejo universitário e às vezes até um swingueira funk né como é que vai ser funk Lucas tá rolando aqui né a Mayra que na verdade é Mayra mandou o seguinte né não fiquei nervosa com o erro do meu nome mas meu marido tem me obrigado a ver NB e ouvir vocês amanhã sete horas trabalho e tô aqui submisso que isso Mayra esse cara aí você tem que parar de ouvir aprende Mayra eu aprendo ou tô esperando novos pics não deixa esse cara ficar ouvindo qualquer coisa do seu lado não pelo amor de Deus é mas assim foi um momento foi um hater né que tipo assim sou obrigado a ouvir vocês né a minha sugestão é a seguinte não ouça qualquer coisa pelo amor de Deus tanta música boa aí pra deixar o cara ficar ouvindo café Belgrado ah velho mas a Mayra sabe o que faz se tem uma pessoa que eu confio é a Mayra é isso Lucas acabou hein acabou acabou a temporada acabou o Pix acabou a temporada acabou o Pix mas amanhã começa a nova temporada né então começa também a nova temporada de Pix do Belgradão em algum momento vai aparecer mas eu queria aproveitar já como destaque final né destaque do chorinho aí vai que alguém manda mais alguma agradecer a todos que abraçaram essa ideia né de monetizar o Belgradão aí pós jogos e dizer que foi uma experiência muito muito legal queria também aproveitar e agradecer a KTO né KTO.com melhor lugar pra você fazer a sua bet que teve com o Café Belgrado em mais uma temporada da NBA a Wodsey que também esteve com o Café Belgrado em mais uma temporada da NBA e que inclusive vão essas duas né nossos nossos dois apoiadores institucionais digamos assim né vão premiar ouvintes né o Wodsey vai dar já já um voucher de 150 reais pra um dos ouvintes e a KTO os cinco maiores Pix vão receber imediatamente né assim que mandarem pra gente uma DM com o e-mail de cadastro na KTO a gente passa pra KTO e no máximo amanhã vai estar na conta das pessoas vintão sem precisar botar nada né você só vai lá e faz a bet e cruza o dedo pra multiplicar por muitos e muitos reais né Guibas agradecer todo mundo que apoiou o Belgradão foi uma temporada mágica pro Denver Nuggets uma temporada mágica pro Café Belgrado e é isso viu Guibas muito prazeroso fazer mais uma temporada ao seu lado e amanhã começa a temporada 23 e 24 do Belgradão amanhã estamos de volta nos seus ouvidos hein fiquem atentos aí qualquer momento vem um novo caos vamos ter que criar um novo momentum de PixCast né de repente aconteceu uma troca bomba acho algum rumor feroz vocês já pedem né já vem no twitterzinho PixCast PixCast isso vai ser um novo time né já que não tem jogo mais por um tempo de NBA até começar o Mundial a gente vai ter que fazer aí criar o nosso momento né quem sabe faz a hora vai dar certo vai dar certo por enquanto a gente se vê apoia o Café Belgrado no cafébelgrado.com.br siga aí no youtube quem tiver no youtube siga na twitch quem tiver na twitch pode dar o likezinho ajuda bastante Guibas, informação hein tem informação? informação pode passar do Yoke de corrida ele falou na transmissão pós título da TNT que nos domingos ele tem corrida de cavalo dos cavalos dele teve um chorinho aqui do João Vitor hein chorinho do João Vitor será que o Jamoran já conseguiu dormir? acho que ele tá pistola ok acho que assim a gente encerra a temporada parabéns torcedor do Denver Nuggets campeão da NBA valeu Miami Heat lutou né lutou bem lutou bastante mas não deu valeu Phoenix Suns também vice-campeão moral vice-campeão moral vamos levantar esse banner e valeu todo mundo que curtiu o Belgradão na temporada 2022-2023 já já a gente tá de volta valeu forte abraço e vai o o o o o Obrigado.